Então galera, hoje eu vou ensinar para vocês um veneno para matar cupins, que é um bichinho tão difícil de matar, né? Só que antes de tudo já quero fazer uma ressalva, avisar que esse produto é um combustível que é a base de álcool, de gasolina, de óleo queimado, né? E para você não utilizar perto de fogo, nem com fósforo na mão, porque pode incendiar. Porque é produto à base de petróleo, né? Então você vai pegar meio litro de óleo de carro queimado, meio litro de álcool e dez pedrinhas de naftalina. Vai colocar tudo no vidro e vai esperar curtir por três dias. Depois de três dias está pronto para ser usado. Aplique nos lugares de infestação, nos lugares críticos e sempre você vá repassando. A cada duas, três semanas você pode repassar o produto nos locais afetados. Você vai ver resultado imediato. Os cupins, eles morrem por sufocamento. É um produto muito bom. E é isso aí. Se você gostou, dá um likezinho. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. E aí E aí